De Ana Cássia Rebelo, Babilónia Almirante Reis Encontramos-nos uma vez por mês na Praça do Chile. Descemos à avenida, andamos pelo intendente à cata de prostitutas, heroino-manos, chulos, travestis e velhos alcoólicos. Olho para tais pessoas como se fossem objetos preciosos. Às vezes, quando calho, atiro notas numa agenda. A boca sem dentes de uma prostituta, a maquilhagem de um travesti e a perna curta de um mendigo. O João Pedro risse do meu garimpo sociológico. Acabamos a tarde na pensão mariquita. Despidos, nozinhos, dormimos a cesta. Na penumbra do quarto, cama desfeita, o João Pedro costuma dizer que precise da miséria dos outros para aguentar viver a minha própria miséria. A conversa irrita-me. São válvulas de escape. Há quem goste de ir ao ginásio e eu prefiro passear pelo Almirante Reis. Responde sempre. Pense-lhe, então, que beijo a covinha que existe nas minhas costas. É uma covinha com vários metros de profundidade. A língua do meu amigo custa a chegar ao fundo. As tardes que passo com o João Pedro são essenciais para mim. Assim confortada, covinha das costas beijada, custa menos voltar para o meu bairro de empregadas fardadas, meninas de sobretudo azul, pós-caiandes estacionadas à porta da escola, mulheres com sacos de compras cheios de alurtos biológicos, anonas e tomatinhos de cereja. Depois, confesso, há outra coisa que me conforta. O João Pedro é absolutamente normal. Eu também. Quando passeamos pela avenida, toda a gente nos olha. Somos um par insólito. Roubamos o protagonismo das putas, dos bêbados, dos fulhos, dos travestis e dos heroino-humanos. E isso se enche-me de orgulho. Carnes gordas. Desmembrei, desmanchei e desossei. Guardei as carnes magras na arca frigorífica, separadas em doses individuais. Salguei as carnes gordas. Ao longo de um ano, preparei refeições variadas. Feijoadas, croquetes, soufflés, cozidos simples, mas também pratos étnicos de difícil confeção. Com as miudezas, fiz canjas perfumadas. Cozinhei os miolos à moda alentejana. Primeiro fritos em banha, depois misturados com pão e sumo de laranja. Uma autêntica iguaria. Num domingo de muito sol, resolvi cozinhar para as mulheres do apartamento, sete ao todo, duas marroquinas, uma brasileira, três dominicanas e eu. Servia um guisado apurado com naves, cenouras e batatas novas. A brasileira encheu o prato três vezes. Alegres do vinho, animadas, cantámos canções da Beyoncé, da Rihanna e da Dua Lipa. Foi um domingo bem animado. Tive especial atenção à preparação do coração. Depois de muito ponderar, decidi laminar-la em fatias muito finas com uma faca de santo. Temprei-as com limão, mostarda, molho inglês e em carpaccio. Servia-as com cuscuz. Quando já assou, sobravam cartilagens, carnes excessivamente gordas e nervos. Moei tudo e misturei com a comida dos animais. Passado um ano, já nada sobrava do João Pedro, o grande amor da minha vida. Poupei bastante dinheiro nesse período. Farta de cozinhar, mais ainda do sabor levemente adocicado, levemente enjoativo, levemente assidulado do João Pedro, que o dinheiro poupei durante um mês comi e bebi no melhor restaurante de peixe de Lisboa. Aninhas e a posição incerta. Aninhas? Diz. Nunca quiseste fazer assim. Experimentei há pouco tempo e gostei. A primeira penetração foi dolorosa. A meio não suportava a dor. Liberté. Desculpa. Deitada sobre o corpo do Alexandre, atravessada na cama, senti o seu sexo no rosto, muito bonito, liso, cheio de desejos. Pulsava. Continuei a olhá-lo de perto, toquei-lhe, notei em macias da pele da glândula e o frisado das pregas, por fim, com a ponta da língua, lambiu. Em silêncio, pouco depois, o Alexandre virou-se de costas. Entrou dentro de mim. Sentiu uma ligeira dor. Logo passou. Ficámos deitados, um sobre o outro, mal nos mexendo. Ele falou-me ao ouvido. Chitas, maninha, se te mexes, venho. Mexi-me. Veio-se num descontrolo que se alastrou ao meu corpo e me fez tremer. Gritei. Permanecemos na mesma posição durante algum tempo, encaixados e calados. Depois conversávamos. Ainda gostas do Caetano Veloso? Já não. E do Sérgio Godinho? Também não. A sério? Acho mesmo que não suporto. Levantei-me para tomar banho. vesti-me, pus base, rímel, pinte e os lábios, notei as manchas de pano no rosto. Abri a janela, a dar para o ar que são domingos. Negros altos, mulheres sentadas de cócoras, cestos com mandioca, banana-pão e malaguetas. Em frente, um prédio pombalino abandonado, foligem e cacos, o teto com ervas. Gostava de fumar nesta janela, pensei, e continuei a olhar para o prédio, atenta sobretudo ao verde. Um verde misterioso, extraordinário, úmido. O Alexandre chegou da casa de banho, corpo ainda quente, libertando uma nuvem de vapor. Beijou-me na cova do pescoço. Costumas reparar na beleza das coisas? Quê? Se costumas reparar na beleza das coisas? Sim, claro. A resposta foi de tal modo imediata, mecânica, que desconfiei. É difícil encontrar quem repare na verdadeira beleza das coisas. Foi então que ele apontou para uma velha bola de futebol esquecida numa das varandas do prédio abandonado. Quem terá jogado com aquela bola? Tive a certeza de que reparava na beleza das coisas, como eu, atentava aos pormenores insignificantes da vida. Descemos à rua, ficámos um instante a ver se a trovoada passava e despedimos. Há quantos anos nos conhecemos? Vinte. E quantas vezes fomos para a cama? Vinte. Uma vez por ano. Virámos costas. Ele seguiu para os restauradores. Eu segui na direção oposta.